Está na mão o Mandeira aí. E mantiveram aí. Mesmo sendo counterpick violento, o Zé das Pedras priorizando seu char principal. Ele que joga muito essa match aí contra o Chibiki, né? Chibiki que joga muito bem de Chun-Li. Principal Abel. E joga também de Rose. Bom anti-aéreo aí do Blue. Conseguiu o target combo ali, o juggle. Está mantendo bem o espaço. Fez o pulo neutro. Está espaçando ali, tentando acertar. E o Zé das Pedras está buscando aí o espaço. A especialidade do Blue nos anti-aéreos. Mais uma vez ali. Conseguiu o whiff. E agora é a chance do Zé das Pedras. Vai pegar um backdash. Não ficou na dele ali. O Blue foi muito arriscado, mas ele conseguiu contabilizar. Ainda tinha mais um chute para acertar o Zang F e levar o primeiro round. Mantendo espaço de novo aí. O Blue tem todas as barras para trabalhar tranquilo. Nossa, o anti-aéreo... Ele quis espaçar ali o soco-médio ainda funcionou de anti-aéreo. Deu trade. Ele tentou pescar ali um vilão. Está levando para o canto. Se tirou da proximidade. O trade favorável com o Zang F. Muita vantagem agora para o Blue no posicionamento. Conseguiu ali o low. E buscou aí o Zé muito esperto na distância. Absorveu. Está com todas as barras e acesso ao Ultra. Não está com dano máximo, mas está bem interessante. E tem muita tela aí para trabalhar. Gastou uma barra ali o Zang Emerson. Wesley, obrigado aí, cara, por acompanhar. Conseguiu um bom interceptação ali. Vai levar. Está na capa do gato. Fez muito cedo o Bullet Flat X. E o Blue, muito esperto, fez o pulo neutro. E levou essa primeira luta aí. Foi com muita sede ao pote aí o Zang Emerson. Já é uma match ruim. Fez a escolha na hora errada ali. Ele quis tentar garantir no chip damage. Tentou fazer isso muito rápido. Tentou fazer isso. A segunda match aí. E agora o Zang pegou o Zang de ouro. O Blue abusando da sua especialidade, que é o anti-aéreo. Mantendo bem o espaço ali, conseguiu repunish. Nossa, não pontabilizou o suco forte ali, mas se aproximou legal. É a chance do Zé das Pedras. Está buscando ali uma aproximação diferente, mas a Chun-Li é muito forte no zoneamento. Conseguiu invadir, conseguiu o pilão fraco. E o Blue tentando ficar mais safe possível. Conseguiu ali o anti-aéreo com o low profile do suco médio abaixado. Apertou a TARD ali, saiu em counter-hit o pulo do Zang F. Não quis contestar. Vai contabilizar muito bem o Ultra. Vai ganhar muita tela e o Life Lead. E Gouken. Muito boa a opção e soquinho fraco no with punish. O Blue vai para a match point. Nossa, big goal ali no limite. Muito bom o Bunch Flash. Back dash seguido. Fica mais dois ali o Bunch Flash X. Não contabilizou no máximo ali, mas está um bom posicionamento o Zé das Pedras. Fez muito cedo o Lariat. Boa captura com a rasteira na máxima distância. Fez o Mind Game. Não deu muito certo. Tem muita tela agora o Blue. Não tem o Life Lead, mas... Lindo agarrão aéreo. Nossa, que tristeza do Blue. Mas está indo para o terceiro round aí, cheio das barras. Não fica tão preocupado assim, chegando no terceiro round. E o Zé das Pedras que teve que gastar tudo. Mais um bom pilão. Não calculou muito bem o espaço ali. Tem que perseguir mesmo. Não pode dar espaço para a Chun-Li. Está com uma boa visão aí de distância o Zhang Emerson. Está conseguindo a aproximação. O Blue está perdendo o controle da luta. Nossa, colocado no canto. Tem todos os recursos. Não conseguiu contabilizar. Não gastou o Ultra muito bem. O Blue. Está perigoso ali para o Blue. Nossa, vai levar... Vai garantir o Ultra. Não vai matar, mas vai garantir o Life Lead. O Zhang Emerson quase na quarta barra. Olha o perigo vindo aí. 1x1. Muito boa jogada do Zhang Emerson. Para empatar tudo. Não deixou o Blue avançar. Muito boa jogada do Zhang Emerson. Que teve paciência aí para finalizar. E garantir a terceira luta aí para... Brigar pela... Pela... Pelo avanço aí. Salve, King. Obrigado pelo follow, meu querido. O Guy lhe diz... Warukomoga. Não sei se é isso mesmo. Mas eu brinco falando. Tomara que morra. De qualquer maneira aí. Obrigado pelo follow. E agora é a decisão. Muito, muito boa jogada. Essa luta aí que eu acredito ser uma das piores do Zhang F. Mesmo assim, a experiência do Zé das Pedras é... O suficiente para dar de frente. E ele agora pegou o W Ultra. E o Zang F de ouro. Que boa, mano. Chegamos a... 103... É... Follow, se eu não me engano. Bom Razan. Chegou aí. Capturou o Backdash. Perseguindo. Bom soco médio ali. Fica nelas por elas. Boa contestação. Parece que está com um pouco mais de controle aí o Zé. O que que aconteceu? Alguém caiu. Ou eu caí. Não sei. Ainda bem que não tinha nenhum round decidido. Acho que caiu para mim. Caiu o Blue. Eita. Vou te chamar de novo aqui. É, ainda bem que não tinha nenhum round decidido. Estava igual. Não é assim. É... Ele caiu. Eu vou ver no grupo aqui se o pessoal quer contestar alguma coisa. Bom, já confirmou ali. Beleza. Já concordou aí. Fair play. Saudável da galera aí. Muito obrigado. E segue o enterro. Vamos decidir o negócio aí. Estamos aqui para jogar e é no jogo que eles querem levar. Vamos torcer aí para que fique estável, né? Para que não tenhamos novos problemas. Bom, agradecer aí galera. NGT Wesley deu o follow hoje. O Luis K77 também. O Johnny B. Conhecido aí. Que a galera fez a contribuição esse ano aí. Que nós conseguimos ajudar aí na questão de saúde dele. E o King Dragon aí. Que deu o follow aí. A gente que se conhece há muito tempo aí. Principalmente nos eventos de anime aí também. Bom trade do Zangief. Conseguiu contabilizar ali um hit. Tentou o reset. Mas contestou o Blue. Bom. Lindo o Stunt Overhead. Mantendo o Zony. Ficou esperto ali no reverso do Zangief. Fez um low profile com um soco bad em pé. E o Zangief não quer saber de perder essa luta não. Arriscou mesmo ali o pilão. Estava na distância. Ele pegou. Agora ele arriscou muito. Agora estimou ali. E vai levar o Haldir Blue. Conseguiu. No Ultra 2. Na base do 0800 do Legis. Em X. Match point pro Blue. 69,8. Tentou agarrar ali. Caiu. E deu tempo do... Do Lariate. Bom punish. Simples. Com... Neutro e forte. Foi punido aí. Com a evasiva do backdash. O Zangief só vai ter que... Trabalhar bem agora. Boa perseguição. 600 de stun. Tentou perseguir. Contestou o Blue. Hum... E agora... Já era. Tudo igual. Dos dois lados. O Zangief. Conseguiu... Criar um... Um jogo muito forte. E o Zangief decide o winner. Fight. Boa rasteira. Apertou errado ali o Blue. Tomou o Lariate na cara. Paciência do Zang Emerson agora. Ele não contava com o hit da ajoelhada. Acabou hipando a Pupilão. Muita paciência agora do Zang Emerson. Tentando encher um pouco de barro. Tomou o punch ali do pulo nejo com um chute forte. Lindo anti-air do Blue. Difícil agora pro Zang Emerson. Que tem quase duas barras. Pouco life. Não tem mais espaço pra tomar mais nada. E... Sentou na bomba. Levou aí o Blue. Conseguiu gerenciar bem aí a vantagem. Da Xun Li em cima do Zang F. Dois óculos.